Bem-vindos ao canal Planeta em Discussão, se você gosta de notícias sempre atualizadas você vê aqui todos os dias, entenda porque a Croácia precisa temer Neymar, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nada. Neymar balançou a rede 7 vezes em 12 exibições na Copa. A coleção começou contra a Croácia, na Neoquímica Arena, em São Paulo, no jogo de abertura de 2014. Empatou a partida com assistência de Oscar depois do gol contra de Marcelo e virou de pênalti. Neymar sabe que a Copa é o atalho para finalmente realizar o sonho de ser o número 1 do planeta. Portanto, duelos como o de sexta-feira colocam os gênios na balança. Se desequilibrar mais uma vez a favor do Brasil, o camisa 10 verde e amarelo automaticamente estará tirando o Modric do caminho dele na concorrência pelo prêmio individual. Para manter a fama de malvado favorito contra a Croácia, Neymar terá de jogar mais bola na sexta. O desempenho foi muito bom, gostei muito da minha partida, mas acho que dá para melhorar. É o que eu sempre busco. Não posso ficar satisfeito, mas seguir crescendo com a equipe, disse Neymar depois da partida de segunda ao ganhar o prêmio de melhor do jogo. Então não esqueça, já deixe sua opinião. Sua opinião é muito importante para saber se vocês estão gostando das notícias. Já nos fale o que acham se a Croácia tem que temer o nosso malvado favorito Neymar. Não perca as próximas divulgações do canal. Já deixe seu like e compartilhe o vídeo. Créditos da reportagem para o site O Lance.